Vou te comer. Ele odeia videogames agora, mano. Eu não sou gamer, não é pra verdade, né? Você é ruim, não? O Alan fala isso pra mim todo dia. Que mentira! Não, o Alan é. Ele joga Rock T League com o gato no colo lá até duas da manhã. É. Ele fala que eu não sou gamer porque eu sou jovem desse. Que mentira! Que mentira! Mentira, 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 mentira. Nossa, vão acreditar, vão acreditar, vão acreditar, mano. Vão acreditar? Por quê? Você não falou? Nunca falei isso, mano. Você falou! Nunca falei isso, mano. Olha lá, olha lá. Ele fala, galera. Ele fala assim… É, amor, você não é gamer, né? Quando eu falo que eu não jogo jogo de lançamento assim. Porque geralmente não é a minha praia, né, o jogo que lançou. Eu não vou jogar só porque é lançamento. A carinha dele. Ai, ai ele falou. É porque você não é gamer, né, amor? Ele fala, tipo assim… Ele é aquele que bate a sopra, sabe? Bate a sopra. Ai, é porque você não é gamer, né? Ai, ele dá um sorrisinho. O A11, né? O A11 levanta já, cara. Eita! Cara, além de jogar The Sims, joga The Sims com códigos. O quê? Caralho! Caralho! Nem tem código. Tem código no novo? Que expulsa que é esse, cara? Ah, cara. Tem que dizer mod? Hum… Não fala do código. Mas código não. Só de construção, eu não pego você. Vazou, eu uso shit online. No Rocket League? No Rocket League? Ele abriu o The Sims 3 pra jogar e ficou dando em cima de um monte de menino e apareceu uma notificação lá. Quando você tá com fama de tarado na cidade. Cara, o meu personagem ficou conhecido como safadão, cara! Safadão. É isso, né? Safado, né? Safado, né? Sua máscara tá caindo, meu amigo. A sua máscara é hoje que ela cai, entendeu? Cara, de verdade. Mano, não era tarado, era safado, cara. Era safado, é, é. Você tá com reputação de safado. E outra coisa, o Alan, o boneco dele, entre aspas, bugou e dava pra ver a bunda, não tava embaçado. Deve ter usado o mod pra tirar o embaçado. Que isso, João Márcio vai ver pessoas peladas no vergonho de nudismo do The Sims. Ai, mano, na moral, mano. A sua máscara tá caindo, não tem medo. Caralho, isso é verdade, mano. Ai, Jat, eu virei o safadão do The Sims, mano. Eu tava testando, né, cara? Eu tava testando. Ô, Márcio, te mandei um zap. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.